Da farmacopi por respeita M1K para a Anastrara Da farmacopi por respeita Acharam que eu estava perdido? Mentira! Estou no caminho certo, investi para sair do gueto Mas o gueto continua a bater por dentro, nega Venha correr na minha direção, apanha o comboio e segue a visão Anos a tentar fazer construção, mas nunca fui civil, a cena é real A fala não é mema, mas pediste fama, disseste que não cantavas pela grana Nunca troquei a minha identidade, mas me negaram a nacionalidade Nascido crescendo com dificuldades, mesmo com pouco matamos a necessidade Então metemos a vida em cada batida, como eu sou nada, tivesse uma nega Crescer sem afeto da família, nunca falta um ponto de cada dia Humildade é palavra mais ouvida dentro do gueto Mas dias confundem que aquilo é o caminho no gueto Humildade nunca foi dinheiro não, a confiança foi ingrata, ela foi mais falsa Estou na estrada, nem sabia nessa rata Estou na curva, nem sabia a carne fraca, mas sabia que a bitch era ganhada Sabura na corbo já em xentei, stabude de noti já vira de dia Discoteca cheia unha gete em ti Suframo que gosta, to conta mentira Diff in a paz e já, bleh Diff in a paz e já, bleh Aumenta fulume, sabura de mancha Diff in a paz e já, bleh Diff in a paz e já, bleh Em gva a na estrada, nega Diff in a paz e já, bleh Sabura na corbo já em xentei Sabude de noti já vira de dia Discoteca cheia unha gete em ti Soframo que eu gosto, a tua conta é mentira Pique note, mano, vá no santo, entra Mundo santo, grita, mágica e rabenta Pega minha raiva, um boi na batida Aperta no estúdio, põe pé na corrida 12 anos ganha mais experiência Ficha anos sem concorrência Põe avião, um boi de turbulência Obrigado, Deus, pra tudo vivência Dito de sabura, tira e monte de loucura Vou perder na proposta, vou a mente segura Eu compro só mistura, a coisa sabe tem que dura Festa santa quinta, põe rabenta com coluna A pessoa, mundo longa, caminhada, só conhece fim De que mundo acaba, abençoa mundo Longa, caminhada, faça mais que hoje está em brava Viva na batida Viva na batida Viva na batida Música